O que é o meu galo, deixa lá no tom, meu peito até parece, sabe o que? A alva de Tirol Álvaro, não tem mais onde orar A alva de Tirol Álvaro, não tem mais onde orar A alva de Tirol Álvaro, mata mais do que bala de carabina Que veneno e cinquina, que peixeira de parano A alva de Tirol Álvaro, mata mais do que atropelamento de automóvel Mata mais do que bala de remoto Vai Jardim O que é o meu galo, deixa lá no tom, meu galo, deixa lá no tom, meu peito até parece, sabe o que? O que parece? A alva de Tirol Álvaro, não tem mais onde orar A alva de Tirol Álvaro, não tem mais onde orar A alva de Tirol Álvaro, não tem mais onde orar